Faça com que a fé vença a incredulidade. A grande batalha entre a fé e a incredulidade se dá na mente humana. Porque a mente humana é que comanda todo ser. Você tem vontade? Primeiro passa pelo processo mental. Você tem desejos? Primeiro passa pelo processo mental. Você tem sentimentos, emoções? Primeiro passa pelo processo mental. Você vai fazer escolha? Passa pelo processo mental. Você vai tomar atitudes? Passa pelo processo mental. Então, a grande batalha entre a fé e a incredulidade se dá na mente e eu provo na Bíblia. 2 Coríntios 4, 4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento, mente, dos incrédulos para que não resplandesse a luz do evangelho da glória de Cristo. Olha lá, a incredulidade atuando na mente. Agora a fé, Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos, mente, que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De sorte que aquilo que se vê não foi feito o que é aparente. A fé e a incredulidade vão batalhar pela sua mente. Quem vencer vai determinar sobre sua vida.